Cada fracasso é como se fosse um degrau a menos na escada chamada sucesso Se eu fosse deixar uma palavra pra 2017, 2017 tá começando agora Se eu fosse deixar uma palavra pra todo mundo é, porra, permita-se, permita-se tentar, permita-se Isso encaixa onde você quiser, onde você quiser, onde você tá pensando encaixa essa palavra Permita-se, permita-se tentar, permita-se errar, permita-se cair, permita-se levantar, permita-se experimentar Permita-se arriscar, porque tem muita gente que encara o fracasso como algo ruim, é claro Ninguém gosta de começar de novo, ninguém gosta de, teoricamente, voltar pra trás, regredir Porque o fracasso às vezes faz, ou você tem que começar novamente alguma coisa Ou você perdeu aquela coisa e tem que fazer ela de novo, enfim Só que o fracasso não é um ponto de passagem O fracasso, ninguém aprende quando tá crescendo A função é essa Quando você tá crescendo, é muito mais difícil você ouvir É muito mais difícil você prestar atenção quando tá tudo dando certo Quando as suas contas estão pagas, quando a sua saúde tá ok, quando a sua família tá beleza É muito fácil ter fé nesse tipo de circunstância É na diversidade que você cresce É impressionante, quando tem um desafio na minha vida, parece que eu cresço 10 anos Com cada desafio Por isso que eu agradeço todos que já passaram até agora E já agradeço de antemão, tá cara, todos que virão O cara lá de cima, que é o meu chegado Então é muito importante você ter esse entendimento e encarar de maneira mais leve Porra, o fracasso, tá? Quando eu falo fracasso, tá gente? É um erro, uma luta que você tinha certeza que você ia conseguir E por alguma questão você não conseguiu Aí avalia Eu sou da seguinte opinião Faço, se não deu certo, eu reviso e faço de novo Eu faço, chama do inglês, chama plan, deal, review Que é planeje, faça e revise Planeje, faça e revise Planeje, faça e revise Simples assim Até dar certo Tá? Que é aquele negócio mais clichê do mundo Não tem pessoa que não teve sucesso Teve aquela que desistiu no meio do caminho E se você realmente tomar a decisão de acreditar no clichê mais dito no mundo empreendedor No mais básico Você chega lá Beleza? Abraço a todos E aí Amém.